André Felipe está internado com um surto psicótico desde que foi expulso do Big Brother, a Revolução, na quarta-feira, dia 23, após comportamentos graves na Ericeira, junto dos colegas, como avança a TV Guia desta semana. O jovem de 25 anos esteve, primeiramente, a receber acompanhamento médico no Hospital de São José, em Lisboa, mas acabou depois por ser transferido para a unidade hospitalar do Barreiro, cidade onde vive. No entanto, o concorrente do reality show da TVI continua em estado crítico e sem previsão de alta. Está-se dado, não há previsão de alta e proibido de receber informações, revela a mãe, Hélia Monteiro, ao Correio da Manhã. A mãe, que já garantiu várias vezes que o filho nunca teve um problema do foro psicológico, revela que, a partir de agora, André Felipe vai ter de ser acompanhado por uma equipa médica. Quando voltar à realidade, terá de ter acompanhamento psicológico. A ser tratado no Hospital do Barreiro, de André Felipe continua a agir como se estivesse dentro da casa mais viagada do país, sem a mínima noção da sua realidade atual. A namorada, Margarida Cairo, também já saiu em defesa do seu mais que tudo nas redes sociais. Tenham consciência de que os vossos comentários de mera asterisco ou asterisco podem causar impactos enormes. E se fosse com vocês e com a vossa família, questiona.